Quando Lisboa Sou ainda um fado novo Para o bairro alto cantar Quando Lisboa faz ano As prendas já deu o que ter Um azul no céu sem par Um rio que é um museu Uma graça que é graça De uma canção popular Sete colinas gostosas De uma marcha para cantar Quando Lisboa faz ano Que se lhe dá nesse dia Um pergão à madragoa Ou uma severa guia Mais uma gaivota ao tejo Mais uma dela a passar O que ela quer é um fado Com saudades para cantar Quando Lisboa faz ano As prendas já deu o que ter Um azul no céu sem par Um rio que é muito museu Uma graça que é graça De uma canção popular Sete colinas gostosas E uma marcha para cantar Uma graça que é graça De uma canção popular Sete colinas bristosas e uma máscara para cantar Não cheguei a tempo de te ver partir Não cheguei a tempo de te poder falar Não cheguei a tempo de te despedir Não cheguei a tempo de me ver chorar Os beijos que lhe dava já não te os pôde dar A boca que te os dava ficou moda a sangrar E os meus olhos tão bem de tanto procurar E não verem ninguém ficaram sem olhar Não cheguei a tempo só tu foste o culpado Não cheguei a tempo perdi o teu carinho Não cheguei a tempo de ficar a teu lado Não cheguei a tempo e errei o meu caminho Os beijos que lhe dava já não te os pôde dar A boca que te os dava ficou moda a sangrar E os meus olhos tão bem de tanto procurar E não verem ninguém ficaram sem olhar E os meus olhos tão bem de tanto procurar E não verem ninguém ficaram sem Olhar Viver aqui quem me dará Campinos como de invejo Quem nunca viu uma espera Não sabe o que é ribatejo É vida, é cor e a gritar Mas lua só se vê gente E um toiro alguém vai citar Porque quer provar que é forte e valente Vem daí que hoje é dia de festa Se a festa é do povo ela também é tua Que uma espera de toiros não presta Se não vem toda a gente pra rua Vem daí traz contigo alegria E um trapo vermelho pois todos dirão Que com tanto ardor e valência é o ribatejo que traz na mão Vem daí traz contigo alegria e um trapo vermelho pois todos dirão Que com tanto ardor e valência é o ribatejo que traz na mão Há quem durante a passagem de um toiro suba a um muro É feio não ter coragem Mas é muito mais seguro Se algum nem arrisca um dedo Há pegas de outro arriscadas E a valência e o medo mais Está você gostando de mãos dadas Vem daí que hoje é dia de festa Se a festa é do povo ela também é tua Que uma espera de toiros não presta Se não vem toda a gente pra rua Vem daí traz contigo alegria e um trapo vermelho pois todos dirão Que com tanto ardor e valência é o ribatejo que traz na mão Vem daí traz contigo alegria e um trapo vermelho pois todos dirão Que com tanto ardor e valência é o ribatejo que traz na mão Sei hoje o que é viver sem uma esperança Viver só por viver vida vazia Gostar-nos a ilusão que não se alcança Porque até a ilusão tem o seu dia Nem já o recordar hoje me ilude A sorte o sonho, a vida, a felicidade Ai como é triste que recebe a juventude E nem dela sequer ter-se a saudade Olha-se a vida sem esperança perdida Criança esquece da vida e ver Vê para onde vais Toma cautela que eu fui por ela E ao querer vivê-la era já tarde demais Toma cautela que eu fui por ela E ao querer vivê-la era já tarde demais Na vida há horas boas e horas más Umas e outras temos que viver As boas esquecem logo Tanto faz As outras ninguém mais pode esquecer Talvez que o sofrimento com razão Verdure sobretanto o mais feliz É que não deixa marcar o que é são Da ferida fica sempre a cicatriz Olha-se a vida sem esperança perdida Criança esquece da vida e ver Vê para onde vais Toma cautela que eu fui por ela E ao querer vivê-la era já tarde demais Toma cautela que eu fui por ela E ao querer vivê-la era já tarde demais O fado perdeu o seu ar de escone e fatal Com que engrandeceu os faias de Portugal Não posso afirmar mas a ele assim dá prazer E já não se pode aturar sempre a padecer A gemer, a chorar, a sofrer O fado a gemer já não se repete Agora é que ele é ok Agora é que ele é ok tocado em trompete E assim o fado fatal em pranto se extingue Agora é dançado que o fado chorado passou a swing O fado a gemer já não se repete Agora é que ele é ok tocado em trompete E assim o fado fatal em pranto se extingue Agora é dançado que o fado chorado passou a swing Vi passar e o teu olhar foi prevegante Pelo braço de outra ias feliz, quase arrogante Mas mesmo assim gosto de ti Espero que has de voltar para o pé de mim Eu quero enquanto viva não me saís mais da lembrança Por isso ainda não me perdi nem perco a esperança Que hei de sentir de novo o ileio dos braços teus E o lume dos teus lábios a queimar os meus Não choro Ah, por estares de mim ausente Não choro Porque sei que estás contente O meu amor por ti Não morre porque vi Uma traição que é tão corrente Eu espero Sem ciúmes nem rancor Não quero Perturbar o teu amor Vives com ela mas vê-te como fui louca Eu sinto os beijos que lhe das na minha boca Sinto as carícias dessas mãos São os guias Sinto-as ainda mas para mim já frias Tudo em redor fala de ti na casa triste Que nem tem sol desde esse dia em que partiste Volta depressa estou cansada de esperar Sou barca sem destino Ao sabor do mar Não choro Ah, por estares de mim ausente Não choro Não choro Porque sei que estás contente O meu amor por ti Não morre porque vi Uma traição que é tão corrente Eu espero Sofrer embora este pesar Eu espero Porque sei que has de voltar Quis Deus por tua vontade E meu destino também Que eu tivesse a felicidade De nascer em Santarém E assim com tal devoção Tão grande amor lhe ganhei Que alma, sangue e coração Tudo o que tenho lhe dei Santarém, coração do ribatejo Que o sado sobre o tejo Onde os prados vão beber Santarém, caninha de dois mil anos Santarém, carinha de dois mil anos Que os olhos ribatejanos Nunca se cansam de ver Santarém, coração do ribatejo Que o sado sobre o tejo Onde os prados vão beber Santarém, carinha de dois mil anos Que os olhos ribatejanos Nunca se cansam de ver Santarém, mal nasce o dia A toda ela esplendor Uma estranha sinfonia De sol, de luz e de cor E se rezas porque és crente Reza o castelo também Porque tens na tua frente O altar de Santarém Santarém, coração do ribatejo E o sado sobre o tejo Onde os prados vão beber Santarém, carinha de dois mil anos Que os olhos ribatejanos Não tem dois mil anos Nunca se cansam de ver Santarém, coração do ribatejo Santarém, coração do ribatejo Nunca se cançam de bem Música Não há amor como este Que é todo o drama Feito de dor, de desventura e sofrimento Amor que a flor quis nascer junto da lama E se acendeu como chama Sacupida pelo vento Não há amor sem amargura e sem ciúme O meu amor é uma amargura e uma ameaça Amor desejo que nos queima como lume E que num beijo resume Uma vida de desgraça Não vale a pena ser tua Penando O amor condena Quem ama Pecando Mas se Mudares Meu amor Quem dera Quando tu Voltas Estou à tua espera Fiz a promessa Estou à tua promessa Estou comigo esperando Mas volta Depressa Que eu espero Rezando Não há Biz Não há Marcos Nós É Amém. 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 Pouco me importa o que dizes e o que pensas, não faço caso às ofensas que vives fazendo à toa. Tenho a certeza que esse teu riso é trevido a de um dia ser vencido. Porque o tempo não perdoa Dá tempo ao tempo ri enquanto tens vontade Talvez um dia a saudades não te deixes rir assim Dá tempo ao tempo que o tempo corre e não cansa Ai, eu não, perdi a esperança de te ver chorar por mim. Há tempo, há tempo, que o tempo corre e não cansa. Ai, eu não, perdi a esperança de te ver chorar por mim. Não, não dobra-te a esquina, alguém me chama. Sei que naquela esquina a vida é lama. Nas deste, para um pecado, rua estreita. Cuidado, que o pecado está à estreita. Sei que neste ano é lua e em uma hora. Sei que buscou da rua e não amora. Cuidado, que o pecado te domina. Antes morrer, que viver naquela esquina. Sei que o faldo nasceu aqui na rua. E assim é que o que perdeu é minha e sua. Venci-me por um pecado, treta a lua. A ver nascer o fado em plena rua. Parto sem um amigo e na verdade. Eu nem levo comigo uma saudade. Não chamem ao pecado, triste sina. Não sou das tais, estou mais naquela esquina. Não sou das tais, estou mais naquela esquina. Coração, porque bates apressado ao recordar o passado. Passado que já esqueci. Não me iludas, nem batas para me tentar. Porque não me quero lembrar O grande amor que perdi. Foi cruel a nossa separação. Mas não batas coração, se ela ao pé de mim passar. Pois não quero escutar os teus desejos. Voltar a sentir os beijos que me fizeram chorar. Não vivres como outror. Não lhe mostres teu sentir. Tudo é diferente agora. Não sofres por ele partir. Oh coração, a razão do nosso viver. És o símbolo da ilusão. Só bates para eu sofrer. Oh coração, a razão do nosso viver. És o símbolo da ilusão. És o símbolo da ilusão. Só bates para eu sofrer. Oh coração, a razão do nosso viver. És o símbolo da ilusão. Só bates para eu sofrer. Estas saudades e a loucura de te ver. Só terminam com certeza. Quando deixar-te bater. Só, eu vivo só. Estou só, sem ter ninguém. Sou, eu, eu sou infeliz. Por não poder amar quem eu quis. Sei que eu te amo. E para sempre. Te amarei. Te amarei. Não, não poderei Viver jamais longe de ti. Longe de ti. Tu, tu és para mim. O grande amor de toda a minha vida. Sei que eu te amo. E para sempre. Te amarei. Te amarei. Não, não poderei. Viver jamais longe de ti. 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 Eu, eu. Eu te amo. Essa é a cor e a alma. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E sedução, tudo nela mete graça, tudo é bom Mas cautela ao Isabela, quando alguém disser olá Não falo sem qualquer bela, nem vai dar atenção O teu sorrir cautela, faz mal ao coração Não queiras Isabela, ser minha tentação O teu sorrir cautela, faz mal ao coração Não queiras Isabela, ser minha tentação E se a bela leve graça no andar, gosto dela quando passa a provocar Mas cuidado se a teu lado uma voz disser Meu bem, não falo sem qualquer bebê E faz-te desejar, ou te sorrir cautela Faz mal ao coração, não queiras Isabela, ser minha tentação O teu sorrir cautela, faz mal ao coração Não queiras Isabela, ser minha tentação Isabela, ou o teu sorrir cautela, faz mal ao coração Cautela, faz mal ao coração Não queiras Isabela, ser minha tentação O teu sorrir cautela, faz mal ao coração Não queiras Isabela, ser minha tentação É bom, é bom sentir teus lábios nos meus E ter os teus dedos nos meus dedos É bom, é bom, é bom olhos nos meus olhos e pés Que entre nós dois não há segredos A vida é nossa, ninguém nos vai negar O direito de amar Mas nada importa se não olhar a cor Deste nosso lindo amor Tu vais pelo meu braço Vai eu por onde for E a vida será um jardim em flor Eu quero, tu queres Sonhamos e depois Todo mundo é de nós dois Tu vais pelo meu braço Tu vais pelo meu braço Vai eu por onde for E a vida será um jardim em flor Eu quero, tu queres Eu quero, tu queres Sonhamos e depois Todo mundo é de nós dois É bom, é bom sentir teus lábios nos meus E ter os teus dedos nos meus dedos É bom, é bom, é bom olhos nos meus olhos e pés Que entre nós dois não há segredos A vida é nossa, ninguém nos vai negar O direito de amar Mas nada importa se não olhar a cor Deste nosso lindo amor Anda comigo, deixa a terra minha e tua Vamos gravitar na lua dentro do meu foguetão Porque o amor em vertigem se conduz Contrapassa a própria luz Sem haver distorção Meu amor, anda comigo Porque eu quero acompanhar-te No caminho até o Marte Neste impulso de viver Que encantador para o nosso doido olhar Ver a terra a mingoar E o Marte a crescer Vem no meu foguetão Porque os teus olhos profundos Vão fazer sensação Entre a vida de outros mundos E ao ver assim tão bonita Cosmonauta, meu amor Até Júpiter palpita E o Urano perde a cor Em Mercúrio doirar Duas tranças de pepitas E Neptuno espreitar Com o Juno às cabelitas E ainda mais à beira Poderás ver a fugir O Saturno na banheira E a Vênus a sorrir Anda comigo para lá do sol bendito Visitar o infinito E ver mundos à vontade Porque por cá Onde tudo é ludo E poda-se a medo Um beijo só por haver gravidade Olha amor O nosso mundo rola Rola sem juízo E agora por aviso Pede à lua se lutar Vamos fugir Para longe até Plutão E falarmos do montão Dos malucos de cá Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL Montanhas sem lar, que abraças estevas Que bebes o sol e dormes com trevas Há gritos com ira no teu mato agreste Que de folhas verdes o teu corpo veste Canta, canta montanhas Tu não és sombra distante Come frutos de pomar E bebe em fonte que cante Com eratos vai ladrar A terra virgem de pão E verás espigas loiras Corvadas de tanto grão Canta, canta montanhas Tu não és sombra distante Come frutos de pomar E bebe em fonte que cante Com eratos vai ladrar A terra virgem de pão E verás espigas loiras Corvadas de tanto grão As rimas pra vias procuram cansadas Braços onde acolham por as madrugadas Sobreiros e idosos são teus por destino Com vento suam brincaste em menino Canta, canta montanhas Canta, canta montanhas Canta, canta montanhas Tu não és sombra distante Corvadas de tanto grão Corvadas de tanto grão Canta, canta montanhas 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 Fossem os meus, fossem os meus Vivo com essa presença, iluminando os meus passos É quem abre os meus espaços, faz com que eu vença É no verão da invernia e no sol da primavera Quando sinto a minha espera, um novo dia Um novo dia É Deus que me chega, tem fogo dentro de mim E aconchega desde logo, meu começo e meu fim É Deus a força maior, a rocha que não se desfaz O mensageiro do amor, de mãos dadas com a paz Vamos todos dar as mãos e um pouco mais de amor Vamos todos pedir a paz ao mundo, ó Deus nosso Salvador Vamos todos dar as mãos e um pouco mais de amor Vamos todos pedir a paz ao mundo, ó Deus nosso Salvador É Deus a força maior, a rocha que não se desfaz O mensageiro do amor, de mãos dadas com a paz Vamos todos dar as mãos e um pouco mais de amor Vamos todos pedir a paz ao mundo, ó Deus nosso Salvador É Deus a força maior, a rocha que não se desfaz O mensageiro do amor, de mãos dadas com a paz O mensageiro do amor, de mãos amonos metoder A paz já conforma e o criterion O mensageiro do amor, de mãos adénsás com a paz Vai marcar? Tchau.